Chaco chegou na palavra certa. A Cia da Abelha foi a primeira que pegou a superprodução de mel e o modelo de superprodução de mel e transformou em um método. Ah, professor, então você baseou esse método em outros produtores que faziam superprodução de mel? Não! A gente também avançou para alcançar a superprodução de mel e entender o passo a passo da superprodução de mel. O que é que a Companhia da Abelha fez de diferente nesses quase 40 anos de trabalho? O que a gente fez de diferente é pegar toda uma maneira de trabalhar e metodolizar. Você documentou o seu trabalho, é isso? Documentar o trabalho, transformar isso num passo a passo, transformar isso num método, para a pessoa poder chegar nisso. Então tem como chegar? Tem. Se eu sigo o passo a passo daquele método, eu vou atingir. Então não é sorte. Tem gente que pensa, não é sorte, ele deu sorte, não. Ele seguiu o método, ele estudou, ele aprofundou, ele buscou e aí ele de fato alcançou. Se ele tem o método na mão, mesmo que ele nem tenha tido contato com outros apicultores que tenham feito superprodução de mel, ele vai fazer, porque ele tem o passo a passo na mão. Daí a cena da Abelha, tendo coragem de falar de superprodução de mel, ensinar a superprodução de mel, mostrar outras pessoas fazendo superprodução de mel, acaba que toma muita porrada, né? O tempo todo, né? O pessoal não acredita. Você tem uma cultura das pessoas acreditando que a produção de mel é você tirar 10, 15 quilinhos de mel na hora. Por ano, por colmeia. E que você vê uma ampla maioria fazendo isso, ou seja, a replicação do vício. Aquele vício sendo replicado 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, se você tem um vício que você repete ele muitas vezes, repete aquilo como método muitas vezes, então aquele vício vai ser interpretado como aquilo que é o máximo que você pode pegar. É uma tradição, é tradicional ser desse jeito. É tradicional, é cultura. E tá bom, assim, né? Só que a gente tem que mostrar que existem formas de melhorar isso, tem um método próprio pra isso, e tá começando bem. Assim, a gente tá vendo que tá conseguindo atingir bastante produtor, né? Muita gente, né, gente? Na escola. E, professor, o pessoal vai lá, consegue, teve a natureza que colaborou, conseguiu fazer um manejo correto, e eu fiz a superprodução esse ano. Dominei o método? Não, você não dominou o método. Isso aí é algo que a pessoa também acha, que uma vez que ela fez a superprodução de mel, de que ela dominou o método, agora eu tô tranquilo. Relaxa, né? Agora relaxa. E é normal o apicultor, ele cair nesse erro. Ele fez, ele deu sangue pra chegar a primeira vez. Ele deu sangue, ele fez tudo. Ele correu atrás, ele repetiu, tudo mais. Ele chegou a ser a superprodução de mel. Quando ele atingiu a primeira vez, atingi. Atingi, então agora eu passo pra trânsito, porque eu já domino. Quando chega no ano seguinte, ele perde. Perde. Ele perde. E eu vou te falar que perde, porque a gente teve um caso lá na nossa praia, que a gente, eu tive neném, tinha um bebê pequeno, e acabou que faltou algumas etapas do método. Uma semana a gente tinha abelha, uma outra a gente não tinha abelha. Perde mesmo, né, gente? Vai tudo embora, né? E a superprodução, ela depende realmente dessa continuidade do método, porque ele existe, ele é comprovado, e tem que ser continuidade. Você não pode fazer um ano, achar que tá pronto, tem que dar continuidade. Muito aluno questiona comigo assim, qual que é o momento, por exemplo, nós estamos no assunto de superprodução de mel, mas eu vou dar pra abrir um parênteses aqui, em calendário apícola. Permito, permito. A gente tá aí com quatro anos já de climas alterados daquilo que tá previsto no calendário apícola. As chuvas, né? Sim. Então tem aluno meu questionando, professor, quando é que você vai alterar o calendário apícola? Eu vou alterar quando completar cinco anos de repetição daquela apresentação da natureza, se repetindo no mínimo por cinco anos. Porque eu não posso basear a alteração climática de uma safra de mel e mudar o calendário apícola no ano seguinte. Uma safra. E se no ano seguinte voltar até o padrão anterior? Então eu tenho que aguardar no mínimo cinco anos daquele novo padrão se repetindo pra dizer realmente alterou. O ciclo realmente está... O ciclo todo da natureza foi trabalhado. A mesma coisa é a pessoa pra dominar a superprodução de mel. Alcancei a superprodução de mel. Beleza. Alcançou, alcançou. É um superproductor de mel? É. Domino o método? Não sei. Na verdade... Porque ele tem que repetir isso, sabe, Jande? Dominar não é no primeiro ano, né? Dominar exige repetição, existe conhecimento, estudo, porque a gente pode melhorar. Não, e você tem que repetir aquilo que você fez em um ano e no mínimo cinco anos dentro das variáveis que a natureza vai apresentar. A natureza, ela não é igual todo ano. Você repete primavera, verão, outono, inverno. Mas às vezes você vai repetir uma primavera, verão, outono, inverno com o inverno dez vezes mais rigoroso. Ou com o verão dez vezes menos rigoroso. Então você tem que dominar a superprodução de mel, o método passo a passo, sobre todas as condições de clima. Dominei sobre todas as condições de clima, então eu estou pronto para poder encarar o que vier. Exatamente. Porque eu vou estar pronto para trabalhar as abelhas sobre qualquer condição. E tem aquela situação também do indivíduo que ele chega na superprodução em algumas colmeias. Metade das colmeias eu consegui, a outra metade eu não consegui. Dominou ou não o método? Não, não dominou o método. Porque para você dizer, alcancei a superprodução de mel, por exemplo, direto eu falo lá do seu Sebastião, lá de Tamaradí. E aí, seu Sebastião, tudo bem? Como é que você está? Ô, seu rameira, eu estou bom. E as abelhinhas lá, seu Sebastião? Ô, seu mime, minhas abelhas produzem demais. Eu tenho caixa lá que me dá 60 quilos de mel. Quando a gente foi levantar os dados do seu Sebastião, Thiago, ele tinha uma colmeia que produzia 60 quilos, gente. Uma. Nossa. As outras 29 colmeias, estava tudo na média de 15. Só uma dava 60. O interessante é que quando a gente foi levantar os dados, a que deu 60 quilos, tinha uma do lado dela que não produziu nada. Então, ele alcançou a superprodução de mel? Não. Nessa, como é que produziu 60, ele deu sorte. Deu sorte. Nessa, ele deu sorte. Faltou algum passo do manejo, uma troca de rainha. Isso. Nem fazia. Faltou a troca de fava, né? Então, o que é dominar a superprodução de mel? É você fazer a média nas colmeias. A minha região é 60, 90 quilos? Então, eu tenho que fazer a média de 60, 90. Vai ter colmeia que vai me dar 120. Sim. E vai ter colmeia que vai me dar 30. Mas eu vou estar na média, no somatório da produção, dividindo pelo número de colmeias que eu tenho na piada. Não pode ter essa diferença tão alta. Ah, eu tenho a superprodução. Não. 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 Não.